A cidade de Varginha, no sul de Minas, é reconhecida por comercializar grande parte do café da região. Anualmente, a cidade movimenta cerca de 25 milhões de sacas de café e possui capacidade de armazenamento estático para 10 milhões de sacas. E é isso que colabora com a economia da cidade. Somente o Porto Seco exportou 700 mil sacas de café em 2020. A produção de café é muito forte no sul de Minas. O Porto Seco, que fica em Varginha, é responsável por armazenar e movimentar as sacas do grão. Pelo Porto Seco, passam cafés em duas modalidades. Basicamente, é quando ele vai ser exportado, é para fazer exportação simples, mas que muitas vezes as empresas optam por fazer aqui, principalmente quando tem fito sanitário. Porque, como aqui a estrutura não é tão colecionada quanto em Santos, o Ministério da Agricultura consegue fazer o fito sanitário com uma agilidade maior e uma qualidade de serviço melhor. Outro ponto que a gente tem aqui, que tem crescido bastante aqui no Porto Seco, é a parte da armazenagem em DACDUB. Ou seja, o exportador brasileiro vende para a trade estrangeira e deposita o café FOB no Porto Seco. E a trade estrangeira tem até um ano na modalidade DACDUB para manter o café armazenado aqui, ou ela pode mudar para o regime de entreposto ou doaneiro e ficar até três anos. Qual que é a vantagem? A gente traz um serviço para o Brasil que seria feito lá fora. Alguns fatores se tornam atrativos para os cafeicultores na hora de armazenar e comercializar toda a produção. A logística, primeiro, os custos aqui de armazenagem são cobrados em real. Então, quando você compara hoje as taxas que a gente cobra aqui com as taxas nos outros lugares do mundo, é muito mais atrativo para as empresas e também logisticamente a gente está no coração aqui da região, a maior região produtora de café do mundo, aqui no Brasil. Então, para as empresas, logisticamente fica muito mais interessante. Porque, pensa para você ver, uma trade compra um café brasileiro e leva para a Europa, deixa armazenado lá e depois de três meses ela vê que ela vendeu o café para a China e precisa mandar para a China. O custo logístico para ela fica muito maior. E o grande volume de produção de café e o aumento no fluxo de negociação do grão fazem com que movimente cada vez mais a economia de Varginha. Isso é muito importante porque traz um serviço aqui para a cidade que antes era feito em outros lugares do mundo, entendeu? E o que acaba gerando mais impostos, empregos, dentre outros.